Gente, hoje tem a abertura dos envelopes para a licitação das obras na Almirante Jaceguai, uma obra esperada, olha, quantas décadas eu diria, hein? Fala ao vivo com a Kelly Boyes, porque ela tem as informações. Kelly, muito boa tarde. Na verdade, essa semana, duas grandes obras tiveram um passo importante para sair do papel, correto? Mas estou vendo que você está aí pela Almirante já, para falar dessa obra também, que deve sair do papel. Boa tarde. É isso mesmo, Sabrina. Muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Até agora há pouco a gente estava vendo aqui, olha, levantou uma poeirinha, né? O automóvel passou por aqui e essa é a situação que os moradores enfrentam na Almirante Jaceguai. É uma pista aqui, né, de brita com areia também, uma terra, então isso incomoda um pouco os carros, até a gente percebe que diminuem a velocidade e fora que o morador tem essa dificuldade por causa de problemas respiratórios e etc. Mas, respondendo a sua pergunta, isso então vai sim sair do papel. Foi feita a licitação e hoje de manhã aconteceu a abertura dos envelopes com as propostas enviadas pelas empresas que estão interessadas em fazer parte dessa obra de infraestrutura. Foram quatro empresas que participaram, então agora o município vai analisar toda a documentação e também essas propostas que foram enviadas para aí sim eles fazerem a assinatura oficial desse contrato para depois começar a obra. Agora, o que vai ser feito aqui, Sabrina? A elaboração desse projeto executivo de duplicação, ele prevê dois trechos, da Almirante Jaceguai entre a Blumenau e a Marquês de Olinda, o trecho aí é de 1.755 metros e ainda tem um outro trecho de aproximadamente 4,3 quilômetros que aí liga a Marquês de Olinda à BR-101. E aí você comentou, né, Sabrina, a respeito de uma outra obra muito importante, que é a do elevado. Também é muito aguardado esse elevado, seria o segundo aqui do município de Joinville e ele acontece ali e faz parte daquelas obras de duplicação que a gente está acostumado a visualizar aí, elas já estão acontecendo, que é na Hans Dietrich Schmidt e também na Edgar Meister. Ali a licitação, ela foi autorizada pelo governo do estado essa semana. A obra está prevista aí num valor de 15,9 milhões de reais e o prazo de conclusão é de oito meses. E isso vai facilitar com certeza ali o fluxo de veículos, principalmente do setor industrial, já que liga esse elevado onde ele vai ser construído, vai ligar a BR-101 e também o aeroporto. Para a gente finalizar então, Sabrina, essa obra aqui da Almirante Jaceguai, né, que eu comentei agora há pouco, o prazo também é de oito meses, previsto aí para a conclusão dessa obra. É claro, a gente comentou e eu reforço, precisa aí da assinatura primeiro do município, certinho para poder viabilizar essa obra, mas a expectativa também é que seja concluída em oito meses, ou seja, só no ano que vem. E a estimativa de valor é de R$ 416.584. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, vamos aguardar então, né, porque a gente fala décadas, essa obra para aguardar ficar ficando pronta. E ali do elevado, a Hans-Gitter Schmitt, naquela parte onde está sendo feita a duplicação, mais que esperado também, porque eu lembro que no início, na rótula ali, era previsto um semáforo. O elevado vem então para realmente ficar de acordo com a modernização da obra e a necessidade, antes de tudo, né.